Quantos quilômetros você indica correr por dia para não obter lesões? Cara, é muito pessoal isso, muito pessoal mesmo. A pessoa pode machucar correndo 2 km por dia, como pode não machucar correndo 20 km por dia. Varia muito de como você faz essa distância. Não é correto eu afirmar aqui que se você correr 5 km por dia, você nunca vai machucar, tá? Essa pergunta meio que a resposta é muito aberta. Depende muito de como você faz esses 20 km. Se você treina direitinho, faz os fortalecimentos, faz o aquecimento antes da corrida direitinho, meu, você pode correr 15 km por dia que não vai acontecer nada. Agora, você vai falar, ó, corre 2 km por dia que não vai acontecer nada com você. Aí você sai todo dia sem aquecer, sai sem... não faz fortalecimento. Às vezes não tem o tênis tão adequado, você vai machucar correndo 2 km só por dia, entendeu? Então, você tem que fazer o que é preciso ser feito fora a distância que você está fazendo. Os fortalecimentos, um bom aquecimento, também um alongamento. Como você faz essa quilometragem. Aí fica aberta, é o seu critério. Ou a do seu treinador, ou do treino que você pegou. Se o treino está lá 10 km por dia, e você está fazendo tudo direitinho, você não vai machucar.